Eu vou te mostrar os números do seu negócio e te apresentar a maior oportunidade da sua vida. Eu posso te garantir que o que você vai ver aqui, você nunca viu em lugar nenhum. É completamente novo, absolutamente incrível. Eu posso te garantir que você está diante de um negócio com um potencial de remuneração como você nunca viu na sua vida. Então, redobre a sua atenção. Você não pode deixar de ouvir nenhuma palavra sequer do que eu vou te mostrar agora. O que é o Clube Multinível? O Clube Multinível é uma plataforma de vendas no multinível. E isso me traz uma forma totalmente diferente de fazer marketing de rede. Nós temos vários fornecedores dos mais diversos segmentos. E o Clube Multinível tem o distribuidor, que somos nós. Então, como funciona esse processo? É um processo muito simples e inteligente. O fornecedor divulga o seu produto na plataforma. Esse produto, por sua vez, aparece para nós no nosso back-office e nós compramos do Clube Multinível. O Clube Multinível retém uma taxa administrativa no valor de 10% e repassa o restante do dinheiro para o fornecedor, que nos entrega o produto. Então, com isso, o Clube Multinível é nada mais do que o intermediador financeiro desse projeto fabuloso. Com isso, nós conseguimos ter algo que no mercado não é comum, que são produtos a preços realmente justos, realmente competitivos no mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo da nossa pulseira bioquântica. É um produto fenomenal, vende muito, que custa apenas R$60,00 para nós, distribuidores. Preço sugerido de venda, R$150,00, ou seja, você já tem uma margem de lucro aqui de 150%, ok? Outra coisa, você tem uma linha de produtos fantástica na área de cosmético e perfumaria. Por exemplo, o nosso perfume custa apenas R$33,00. Preço sugerido de venda, R$89,00, o que te dá uma margem de lucro de 170%. Bom, então isso aqui já me dá uma forma de trabalho totalmente diferente, uma lucratividade e algo realmente que vale a pena. Mas aqui nós temos alguns diferenciais. Primeiro diferencial do Clube Multinível. Nós não temos ativação. Nós não temos compra mínima. E nós não temos pontuação. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós não temos nada disso. Todas essas coisas que existem aqui hoje no mercado, o Clube Multinível trabalha com a metodologia totalmente diferente. Como faz então, Léo, para eu me tornar um distribuidor do Clube Multinível? É muito simples. Para você se tornar o distribuidor do Clube Multinível, você vai comprar uma das nossas franquias. Franquia 1 e Franquia 2. Na franquia número 1, que nós chamamos de Kit 1, é um kit que você recebe 30 pulseiras bioquânticas como essa aqui. Esse kit gera para você R$4.500,00 de lucro. 125% é a sua margem. E esse kit custa apenas R$1.999,00. Ele pode ser dividido em até 12 vezes no cartão. Ou você pode optar pelo Kit 2, que é extremamente mais vantajoso, onde você recebe 100 pulseiras. Com esse kit você faz R$15.000,00 com os nossos produtos. Dá mais de 430% de lucro. E acredite, esse kit custa apenas R$3.699,00. E ainda pode ser dividido também em 12 vezes no cartão. Então, essas são as duas maneiras de você se tornar um franqueado do Clube Multinível. E qual a diferença de você entrar com o Kit 1 ou com o Kit 2? Nenhuma. Apenas a lucratividade desses kits, que é diferente. Agora tem um detalhe muito legal aqui. Nesses kits, você com apenas, por exemplo, no Kit 1, com apenas 13 pulseiras, você consegue recuperar o seu investimento. No Kit 2, com apenas 25 pulseiras, você já consegue recuperar o seu investimento. Ou seja, não estamos falando aqui de compra de pulseiras. Estamos falando aqui de compra de uma franquia. E você vai receber essas pulseiras para recuperar o seu valor e ainda lucrar na comercialização desses produtos. Tá bom? Então, o que é que acontece agora? Agora nós vamos partir para o nosso plano de marketing. E a empresa vai nos remunerar por fazer a divulgação da marca e convidar outras pessoas a fazer parte do Clube Multinível. Então, nós temos aqui algumas bonificações. Primeira bonificação, R$ 200,00 de indicação direta. Segunda bonificação, R$ 300,00 ou R$ 600,00 de binário. Próxima bonificação, R$ 100,00 ou R$ 200,00 de gerencial. Você tem aqui R$ 210,00 de plano de carreira. R$ 250,00 de gerência dobrada. E R$ 130,00 de liderança. Pronto. Essas são as bonificações que nós temos disponíveis no Clube Multinível. E essas bonificações, elas derivam da aquisição de uma das franquias que, por sua vez, saiu de um fornecedor. Então, se entrar 1 milhão de pessoas na empresa, a empresa tem esse valor 1 milhão de vezes para pagar todas as bonificações. Então, nós não temos nenhum tipo de risco no nosso processo de pagamento. E como funciona esse negócio? É muito simples. Aqui está você. Você escolheu o kit 1 ou o kit 2. É irrelevante. Não faz diferença nenhuma para o plano de marketing. E você vai indicar duas pessoas. Quando você indica duas pessoas, essas duas primeiras indicações, nós chamamos de qualificadores. Você vai crescer no nosso plano de marketing através dessas duas primeiras pessoas. E o que eu ganho das duas primeiras indicações? Você tem direito ao bônus de indicação. Ou seja, R$ 200,00 do primeiro, R$ 200,00 da sua segunda indicação. Consequentemente, a partir desse momento, você está apto a iniciar o que nós chamamos de primeira rede binária. Essa primeira rede binária é o seu terceiro indicado direto. E aqui agora, fará a diferença com qual kit ele decidiu fazer parte do negócio. Ou seja, se você indicar um amigo seu e ele escolher entrar com o kit 1, a empresa vai pagar para você R$ 200,00 de indicação. E agora, esse seu amigo está na sua rede binária. O que vai te dar direito, nesse caso do kit 1, a mais R$ 300,00. Ou seja, você ganhou R$ 500,00 por uma indicação. Quando você indica a próxima pessoa, essa próxima pessoa é sua segunda rede binária. E aí, vamos imaginar que essa segunda pessoa escolheu o kit 2. Nesse caso, a empresa vai te pagar R$ 200,00 de bônus de indicação e R$ 600,00 de binário. Ou seja, você recebeu R$ 800,00 por uma indicação direta. E o mais interessante é que você pode indicar quantas pessoas você quiser. Só que vai acontecer um fator muito legal aqui. Todas essas bonificações que você está vendo aqui, a empresa paga para nós diariamente. É isso mesmo. A nossa bonificação é paga por dia. E olha que coisa fantástica. O seu amigo que você convidou, quando ele convida o amigo dele, dependendo do kit que o amigo dele escolheu, a empresa te paga R$ 300,00. Quando ele indica o outro amigo, se ele escolheu o kit 2, por exemplo, a empresa te paga R$ 600,00. Só que quando ele indica o amigo do outro lado, você ganha de novo mais R$ 300,00 ou mais R$ 600,00, ou mais R$ 300,00, ou mais R$ 600,00, ou mais R$ 300,00. Isso dos dois lados até o infinito. Então, isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque no mercado aí fora, nós temos perna maior, perna menor, binário de lado e tal. E essa configuração, nossa, paga pelas duas equipes, esquerda e direita, até ao infinito. R$ 300,00 ou R$ 600,00, dependendo do kit que foi escolhido. Tá bom? Só que agora vai acontecer um fator muito legal, porque como é que você cresce no nosso plano de carreira? Nós temos um plano de carreira muito simples, muito acessível, um plano de carreira diferenciado. Por exemplo, o nosso primeiro nível é o nível de gerente, depois é o nível de executivo, diretor, presidente, presidente global e chairman's club. Vamos analisar até presidente, que é o primeiro blackpin da empresa. O que é que vai acontecer? Como você se torna gerente, que é o primeiro nível do plano de carreira? Aqui nós temos vários diferenciais. Primeira coisa, é muito simples. Basta que você ajude os seus dois, a cada um colocar dois. Simples assim. Detalhe, não tem meta, não tem prazo, não zera e não precisa de requalificação. Então, isso aqui pode acontecer de hoje para amanhã, como isso aqui pode levar um ano para acontecer. Não importa. Quando os seus dois amigos indicarem dois, você se torna um gerente. E a partir de agora, como gerente, você tem direito ao bônus gerencial, que é de R$100 ou R$200 a mais. Então, o gerente tem direito a mais R$100 ou mais R$200 sobre cada cadastro na sua rede. Então, vamos entender o que acontece a partir de agora, que você se tornou um gerente. Então, quando você indica uma nova pessoa, essa nova pessoa é uma rede binária, como as outras, mas ela foi indicada após a sua gerência. Então, ela também se torna uma rede gerencial. E se essa pessoa escolheu, por exemplo, o kit 2, a empresa vai te pagar R$200 por indicação, R$600 do binário e mais R$200 do bônus gerencial. Ou seja, a empresa te pagou uma comissão aqui de R$1.000 por apenas uma indicação. E agora vai acontecer um negócio interessante, porque quando ele indica agora, se essa pessoa que ele escolheu entrou com o kit 1, o que vai acontecer? Você vai receber R$300, assim como você vinha recebendo, mas agora você é um gerente. Nesse caso do kit 1, você tem direito a mais R$100, ou seja, você ganha R$400. Se ele indicar outra pessoa e essa pessoa escolher entrar com o kit 2, você vai receber R$600 de binário mais R$200 do gerencial, ou seja, R$800. E assim sucessivamente. Mas tem um fator muito interessante aqui que você precisa prestar atenção. Quando o seu amigo indica o terceiro amigo dele, esse terceiro amigo dele não é gerenciado dele, porque ele não é gerente. Então, o que é que vai acontecer agora? Quem é o gerente do terceiro amigo dele? É você. Então, quando ele indica o terceiro amigo, vamos imaginar que o terceiro amigo seja entre com o kit 2, a empresa vai pagar para você R$200 de indicação. Então, olha que coisa legal vai acontecer aqui agora. Você, vamos olhar só para essa equipe aqui, esquece todo o restante. Vamos olhar só para esse grupo de quatro pessoas aqui agora. Por uma equipe de quatro pessoas, você já ganhou R$1.400, R$2.200, R$2.400 por uma equipe de apenas quatro pessoas. Só que o mais interessante não é a sua bonificação. O mais interessante é a bonificação do seu amigo. Seu amigo acabou de receber R$200 do primeiro, R$200 do segundo, e como o terceiro dele escolheu entrar com o kit 2, ele ganhou mais R$800. O seu amigo, que acabou de entrar, com apenas três pessoas na rede dele, já recebeu R$800, mais R$200, mais R$200. R$1.200 de bonificação. E é isso que faz o clube multinível ser diferenciado. Porque não é só você que está no negócio que vai ganhar dinheiro. As pessoas que entram também começam a ganhar muito bem. Só que seu amigo é inteligente, seu amigo vai falar para você assim, Ah, eu também vou ser gerente, porque gerente ganha mais. Então ele vai pegar os dois amigos dele e vai ajudá-los a cada um indicar duas pessoas. Com isso, a empresa te paga de novo R$400 ou R$800, R$400 ou R$800. Dependendo do kit que essas pessoas escolheram. Mas o que mais interessa aqui é que o seu amigo agora se tornou um gerente exatamente igual a você. E por esse trabalho, a empresa agora paga para você uma coisa chamada de gerência dobrada. Que é mais R$250 por cada um dos quatro amigos. Ou seja, um bônus extra de mais R$1.000. Isso aqui é muito grande, é muito forte. Porque se você parar para analisar, você vai entender que aqui você tem uma equipe de apenas sete pessoas. E com sete pessoas, você já está ganhando aqui, se você fizer os cálculos, mais de R$5.000. É isso mesmo. Então isso é totalmente fora da curva. Só que o amigo do seu amigo, ele também é inteligente. Ele vai falar assim, ah, também vou ser gerente. E vai pegar os dois amigos dele e vai ajudar cada um dos dois a colocar dois. E você ganha de novo R$400, R$800, R$400, R$800. E formou agora mais um gerente. Ou seja, a empresa vai te pagar agora mais R$1.000. E assim sucessivamente até o infinito. Então você pode ver que aqui eu tenho uma equipe relativamente pequena. Não é uma equipe grande. Mas financeiramente já estamos falando de muito dinheiro. Nós temos aqui um resultado financeiro já muito grande. E aí o nosso projeto de plano de carreira continua. Porque quando você agora ajuda um dos seus dois a se tornar gerente, você se qualifica ao nível de gerente executivo. O gerente executivo ganha mais R$30 de tudo o que você está vendo aqui. Então onde era R$600, para R$630. Onde era R$400, R$430. Onde era R$1.000, R$1.030. Onde era R$300, R$330. E a partir de agora da sua matriz qualificadora até o infinito dela, você passa a ganhar R$30 como gerente executivo. Quando você ajuda seus dois amigos a cada um se tornar gerente, a empresa qualifica você ao nível de diretor. O diretor passa a ganhar mais R$50. Então esse valor de R$30 agora muda para R$50. R$650, R$350, R$1.050 e assim sucessivamente. E como você vai ajudar os seus amigos a chegar onde você chegou, quando você ajuda eles a se tornarem diretores, você chega ao nível de presidente do nosso projeto. Agora, olha que coisa interessante. Se você fizer a soma, eu tenho uma equipe de apenas 30 pessoas. É isso mesmo. Imagina você com apenas 30 pessoas. Eu não sei qual o tamanho da sua equipe. Eu não sei há quanto tempo você já está no multinível. Eu não sei o que você já fez. Mas eu garanto para você que você consegue formar uma equipe de 30 pessoas. Com apenas 30 pessoas, você se qualifica ao nível de presidente do clube multinível. E como presidente, a empresa começa a te pagar mais R$70 de toda a sua organização. Só que agora vai acontecer um negócio muito interessante. Olha que coisa legal. Essa pessoa aqui, o seu amigo, ele se tornou um gerente e ele formou um gerente. O que qualifica ele ao nível de gerente executivo. Da rede dele, de toda a rede dele, ele vai ter direito a R$30. Mas você, como presidente, tem direito a R$70. O que significa dizer, então, que da rede desse amigo, você vai ganhar R$40 de todas as pessoas que entrarem no projeto junto com ele. E R$70 das demais redes. Todas as outras redes, você está recebendo R$70. Então, isso é fantástico. Porque o presidente, ele passa a ganhar de 100% da rede dele. Bom, o que vai acontecer agora? Agora vai acontecer um fator muito interessante. Porque você é um presidente. E aí você vai formar um outro presidente. Então, quando você é presidente, você tem direito a R$70. Quando você forma um presidente, esse outro presidente tem direito aos mesmos R$70. O que vai acontecer agora? A bonificação vai se anular. R$70 menos R$70,00. Zero. E automaticamente entra em vigor o que nós chamamos de bônus de liderança. Que é um valor equivalente a R$130,00. Dividido em três níveis. R$60,00. R$40,00. R$30,00. Então, o que vai acontecer agora é algo fantástico. Por quê? A partir desse momento, quando você é um presidente. E que você forma um presidente, sobre toda a organização do seu presidente, você vai receber. Não interessa onde essa pessoa entrar. Ela pode entrar na binária, qualificadora, binária da binária da binária. Não importa. De 100% da rede do seu presidente, onde houver um cadastro, a empresa te paga R$60,00. Quando o seu presidente formar o presidente dele, do infinito da rede do seu presidente, que seria seu presidente de segunda geração. Você ainda ganha R$40,00. Quando esse presidente formar um outro presidente, do infinito dessa rede, você ainda ganha mais R$30,00. Então, por aqui você consegue perceber que a empresa te dá uma remuneração e tem um alcance financeiro muito grande. Bom, o que vai acontecer agora? Agora nós vamos falar sobre o nosso bônus, que é um dos maiores bônus que já existiu no multinível. É um bônus chamado de bônus de participação. Olha que coisa inteligente. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Porque isso que eu vou te falar agora realmente é diferente de tudo que você já viu. Nós temos um bônus chamado de bônus de participação. Como funciona esse bônus? Os primeiros R$200,00 de bônus do mês, é isso mesmo que você está ouvindo, de bônus do mês, são revertidos em duas novas bonificações. Como é que é feito isso? A empresa pega R$100,00 e distribui numa coisa chamada de matriz forçada 3x10. Então, todas as pessoas que fazem parte do Clube Multinível, desde franqueado a Tchermans, os primeiros R$200,00 de bônus do mês, são revertidos em duas novas bonificações. Detalhe, você não paga os R$200,00, você não consegue pagar ele com o seu dinheiro, você não consegue passar no cartão, você só paga os R$200,00 quando você tem bônus. E isso é um diferencial muito grande. Então, o que é que vai acontecer? Uma pessoa lá na sua rede pagou os R$200,00, R$100,00 a empresa vai pegar e dividir para 10 pessoas, pagando R$10,00 para cada uma delas. Olha que coisa fantástica. Então, 10 pessoas ganharam R$10,00 através de uma pessoa que contribuiu com os R$200,00. Só que esse projeto aqui, se fosse só na sua rede, já seria fantástico, porque com mil pessoas, você estaria ganhando R$10,00. Simples assim. A questão é, você vai ganhar da sua rede e você vai ganhar também da sua rede Upline. Imagina um projeto de negócio que a sua rede Upline também bonifica você. Olha que coisa legal. Como nós trabalhamos com uma matriz forçada 3x10, o que vai acontecer? Você pode indicar quantas pessoas você quiser. Não faz diferença nenhuma. Você pode indicar 1, 2, 3, 4, 5, quantas você quiser. Mas vamos tomar por base esse exemplo aqui, onde eu tenho 5 indicações. Então, vamos ver o que acontece. Você indicou a primeira pessoa, indicou a segunda, indicou a terceira. Mas eu estou participando para esse bônus de uma matriz forçada de 3 em até 10 níveis. O que então vai acontecer com a quarta pessoa, com a quinta pessoa? Naturalmente, ele será transbordado para o nível seguinte. Isso é fantástico, porque esse efeito acontece acima de você. Todas as pessoas que estão trabalhando acima de você, quando elas cadastram a partir do terceiro, o sistema precisa transbordar para o próximo nível e você pode ser contemplado com esses transbordamentos. E aí, cria-se uma matriz que funciona da seguinte maneira. Primeiro nível você tem 3, depois 9, depois 27, depois 81, 243. Aqui eu estou no quinto nível. A empresa me paga até o décimo nível. Então, vamos fazer uma conta simples. Se você somar essas pessoas que estão aqui, que não foram você, não foi você que trouxe todas elas, mas elas fazem parte da sua matriz, seja de transbordo, seja de indicação da sua rede, não importa. Você tem um total aqui de 363 pessoas. Só que cada pessoa dessa te dá direito a receber 10 reais. Então, você já está recebendo aqui 3.630 reais por mês. Por que por mês? Porque esse bônus é descontado todos os meses. Vamos chegar aqui no sexto nível, que é um nível também bem acessível. São 729 pessoas. Se você somar com mais 363, dá 1.092 a 10 reais. Você tem um bônus aí de 10.920 reais por mês. E assim sucessivamente até o décimo nível. Quando você chegar no décimo nível, você vai entender o quão forte é esse bônus. E detalhe, nesse bônus aqui, você não precisa ter pago os 200 reais para receber. Por que? Se você, por exemplo, não teve os 200 reais esse mês, você não fica devendo. Seu back office não bloqueia. Seu acesso à rede não é retirado. Você consegue acessar e comprar, fazer tudo normalmente. E quando a sua rede gerar os 200 reais, esses 200 reais, ele é utilizado para pagar a matriz. Ou seja, você nunca fica em déficit com a empresa. E os outros 100 reais? O que acontece? A empresa criou agora o maior bônus que já existiu no multinível. Chamado de bônus de participação presidencial. Esse aqui precisa ser presidente. Então, você vai ser presidente. E agora, do infinito da sua rede, não mais até o décimo nível, mas do infinito da sua rede, onde alguém contribuir com os 200 reais do bônus de participação, a empresa te paga 40 reais. Quando você forma um presidente, do infinito da rede dele, a empresa ainda te paga 30 reais. Quando ele forma um presidente, do infinito dessa rede, você ainda ganha 20 reais. E quando ele forma um presidente, do infinito dessa rede, você ainda ganha 10 reais. 10, 30, 60, 100. 10 de 10, 100. Ou seja, está aqui os 200 reais que a empresa descontou do seu back office todos os meses. E isso gera uma bonificação gigantesca. Bom, o que acontece? Até então, tudo que nós falamos foi baseado em adesão. Tudo foi baseado em kit, em primeira compra e tal, tudo mais. Algumas pessoas perguntam assim, tá bom, e onde está a recompra? Onde é que está a tão chamada sustentabilidade, renda residual? E eu vou mostrar para você aqui que o nosso bônus de recompra é o maior bônus que já existiu dentro desse mercado. Presta atenção, a grande sacada do Clube Multinível é que quem paga a recompra do Clube Multinível não é o Clube Multinível. Ele vem sim o fornecedor. Então, o fornecedor, quando ele coloca o produto na plataforma, ele já admite 10% para o clube, mas ele também admite quanto ele vai pagar de bônus para a rede vender o produto dele. Então, vou dar um exemplo aqui da nossa pulseira. Nossa pulseira bioquântica, o fornecedor, disponibiliza R$12,00 para pagar a rede. É isso mesmo, R$12,00 por unidade da pulseira. Então, o que é que o Clube faz? O Clube pega esse valor de R$12,00 e cria três novas bonificações, chamadas de binário, gerencial e recompra presidencial. Vamos entender como funciona a nossa recompra na prática. Vamos imaginar que essa pessoa aqui, que está lá na sua décima geração, vigésima, milésima, não importa, decidiu comprar 10 pulseiras. Ela foi lá e comprou 10 pulseiras. Essa pessoa está na sua rede binária. Ou seja, por essa compra, a empresa vai pagar para você R$5,00 por unidade. Ou seja, você recebe aqui dessa compra R$50,00. Se essa mesma compra acontecer nessa rede, essa rede aqui, ela é uma rede binária, mas também é uma rede gerencial. Então, a empresa te dá mais R$3,00 de bônus gerencial. Ou seja, uma recompra nessa rede, você ganha R$8,00 ao infinito por unidade da pulseira. E quando você se torna um presidente, aí agora o negócio fica fantástico. Por quê? De 100% da sua rede, não importa onde alguém comprar uma pulseira, a empresa te paga R$1,00. E quando você tiver um presidente de primeira geração, de 100% da rede dele, você ainda ganha mais R$1,00. Presidente de segunda geração, de 100% da rede dele, mais R$1,00. E seu presidente de terceira geração, de 100% da rede dele, mais R$1,00. Ou seja, R$4,00 com R$8,00, R$12,00. Está aqui os R$12,00 que o fornecedor de pulseiras disponibilizou. Então, você pode ver que o nosso projeto não é baseado em adesão. É um projeto que tem uma adesão muito forte, ele paga muito bem pela formação da equipe. E todo projeto de marketing de rede é baseado em dois momentos. O primeiro momento é o momento da adesão, o momento da formação. O segundo momento é o momento da recompra. Recompra, o momento em que a rede começa a fazer movimentação de produtos, comprar e vender. E naturalmente isso vai crescendo. Só que nós temos um outro detalhe fantástico, uma outra coisa que é a cereja do bolo. Como funciona o nosso pagamento? Nosso pagamento é baseado em pagamentos diários, é isso mesmo. Tudo que você viu aqui, a empresa paga para você diariamente. Você fez um cadastro hoje, gerou a bonificação. No dia seguinte, esse valor está disponível para você. E aí existe uma regra. Essa regra é uma regra muito inteligente. Nós chamamos de 90-10. Como funciona isso? 90% do seu bônus sai da empresa em dinheiro. A empresa acredita esse valor na sua conta corrente. Não é em pontos, não é em saldo, não é em nada. É em dinheiro. E 10% do seu bônus fica retido para compra de produto. Isso mesmo, os 10% restantes só sai da empresa em produto. E isso cria um efeito fabuloso, porque todas essas pessoas aqui estão recebendo bonificação. E todas elas têm 10% lá que são retidos para compra de produtos no seu próprio ID. Então, quando você tem 10% para comprar produto, por exemplo, você recebeu um bônus de R$1.000,00, R$900,00 vai para a sua conta. Mas R$100,00 está disponível para você comprar o que você quiser. Inclusive, você pode acumular esse valor e comprar o que você quiser de qualquer valor. Mas quando você tem dinheiro para comprar e você precisa de um produto, você vai acabar utilizando. E aí, quando a sua rede começar a utilizar os 10%, o que vai acontecer? Vai gerar recompra novamente. O fornecedor vai ganhar dinheiro novamente. E o clube multinível vai ganhar dinheiro novamente. Então, veja que coisa inteligente. Ele mantém a roda girando com o valor que já tem dentro do sistema. Além dos valores que vêm através das novas pessoas que fazem parte do projeto. Então, perceba que eu falei de tudo isso. Eu mostrei um projeto fantástico para você. E em nenhum momento eu falei sobre os 10% da empresa. Ou seja, a nossa saúde financeira é extremamente grande. Nós temos um negócio que é muito seguro, baseado em produto. E que você pode trabalhar tranquilamente e levar todas as pessoas que você conhece a fazer parte desse projeto. E poderem também começar a mudar a sua vida.